Fala aí galera, beleza? Aqui João Nunes começando mais um vídeo aqui, vamos falar hoje dessa belezinha aqui, que é uma HD Stream Webcam C922 Pro da Logitech, que é muito interessante, ó, Logitech, ó a caixinha dela, ela tá lacradinha aí, como vocês podem ver, em cima e embaixo, acabou de chegar pelo correio, né, e a gente vai fazer a abertura aqui, como que é essa belezinha por dentro, esse negócio aqui tá meio zoado, hein, ó, abrimos aqui a caixinha, certo, ó, vai ter a caixinha zoada, já vem assim, ó, olha que belezinha, ela vem aqui, ó, plastiquinho bonitinha, ó, toda embalada, belezinha, ó, vem a Webcam, a Webcam, cadê aqui, abre ela aqui, cadê? Certo? Vem, dentro da caixinha, tem o quê? Tem um tripézinho que tá aqui, ó, vou tirar aqui, manual de instrução, ó, funcionamos os softwares baseados em OBS, beleza, ó, vem com um tripézinho bonitão, tripézinho dela, só, não tem mais nada, e a caixinha, e a caixinha dela, que é o suporte da caixinha, e, bom, vamos lá, vamos entender o que é esse equipamento, ela é uma Webcam, que você já sabe que ela é uma Webcam, pelo título do vídeo, nós vamos testá-la, certo, colocar ela para funcionar aqui, para você ver como ela funciona, ela faz vídeos em 1080p, tá, a 30 frames por segundo, então, se você vai fazer reprodução a 30 frames por segundo, ela é indicada, tá, ó, que belezinha, tem os plastiquinhos por dentro, vem plastiquinho aqui também, vem plastiquinho aqui na câmera, tem um plastiquinho aqui em cima, ó, para quem gosta de barulho do plastiquinho, ai, que beleza, certo, para quem gosta de ver o barulho do plastiquinho saindo, ó, que maravilha, não precisa tirar esse aqui, não, vamos deixar ele aí, não gosto disso, tira, ó, que belezinha, autofoco, essa aqui é um monstro de câmera, gente, vamos dizer que ela é ótima, e nós vamos fazer as primeiras impressões dela, o que ela faz de legal aí para mostrar para vocês, beleza, ó, que coisa maneira, que maneira essa coisinha, hein, então, vamos ver o pezinho dela, deixa ela de canto aqui, vamos ver aqui o pezinho dela como é que é, ó, vem aqui um ajustezinho, bacana, hein, né, você travou ele aqui, ele para, ele abre aqui, ó, e ele desce, que top, olha que da hora, olha que legal, bacanão, hein, e ela vai aqui em cima, né, bonitona, charmosa, que é uma beleza, então é o seguinte, vou fazer aqui os, o vídeo é esse, queria fazer o unboxing para vocês primeiro, eu vou fazer uns testes nela agora, e aí depois eu posto para vocês aqui nesse canal, aqui, ó, você deixa o seu like, se inscreve no canal, no canal, e você vai curtir aí um pouquinho, conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta que a gente comprou, para o nosso Prozikast, aqui, ó, para o programa Prozikast, você vai poder curtir, conhecer um pouco mais desse equipamento que a gente comprou para o Prozikast, né, que vai ser muito louco, nossa, acerta ela aqui para ela ficar retinha, nossa, que da hora, é isso, gente, deixa seu like aí, se inscreve no canal, Daily House, tamo junto, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!